Olá a todos, meu boa noite. Quero fazer uma pergunta a você. Você é livre? Cristo libertou você? É sobre isso que quero essa oportunidade de falar para você. E se você é livre, meu conselho, permaneça nesta liberdade. E a única liberdade que, de fato, nos faz vivermos tranquilos e em paz é a liberdade em Cristo Jesus. Prepare seu copo com água, porque daqui a pouquinho vou estar abençoando esta água e orando por você, consagrando a sua vida, orando e repreendendo algum mal que, porventura, esteja ali aflingindo. Está no ar o programa Oração da Meia-Noite. Como disse, quero falar, melhor dizendo, sobre liberdade. Você que já conhece o Senhor Jesus, você que foi livre de muitos males quando chegou à casa do Senhor, e quero falar sobre isso porque percebe-se que muitas pessoas acabam, em muitos momentos, desviando-se do caminho de Cristo. se afastando do Senhor, esfriando em sua fé. E muitas nem são livres porque ainda não conhecem a verdadeira liberdade que é Cristo. Ele mesmo disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus, ninguém tem acesso ao poder de Deus, se não for por Ele, por Cristo Jesus. Ou seja, você não tem o poder de Deus de ser livre, se não for por Cristo Jesus. Muitos acham-se livres. Ah, eu sou livre. Vivemos em um tempo assim, onde muitos dizem, eu sou livre. mas vivem, mas vivem as piores prisões, porque são livres, dizendo-se assim. Mas estão presos nos vícios, nas maldições, estão presos no seu próprio entendimento, nos enganos de Satanás, estão presos de tantas formas e maneiras possíveis que o diabo cega e engana-o. Por isso o Senhor Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus. Se você viver essa liberdade em Cristo, o mal não terá forças de lhe dominar. Quantas pessoas não vivem uma vida infeliz, uma vida maldita. Vivemos tempos que muitos têm colocado a sua expectativa no ano que está por vir. Alguns até dizem, eu quero que esse ano passe logo, que o ano novo venha logo, porque o ano novo vai me dar uma vida nova. Não, amado. Não será o ano novo que vai lhe dar uma vida nova. O único que pode lhe dar uma vida nova, seja em qual for o tempo, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode e quer lhe dar esta vida nova. Ele mesmo disse no livro do Apocalipse, Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor Jesus pode, sim, tornar a sua vida nova, abençoada. Não vai ser, tenha certeza, o ano que vai lhe dar esta vida nova. Não vai ser o tempo que vai mudar a sua vida. Vai ser o Senhor Jesus que vai fazer a sua vida nova em qualquer época, em qualquer tempo. Basta você crer e assim confiar nele. Quero ler para você esse texto da Bíblia que vai falar sobre justamente a influência dos espíritos malignos, dos espíritos imundos e de tantos males que tentam dominar a nossa vida. Alguns até sabem da existência deles. Outros até ignoram. Outros até nem querem até dar atenção a isso. Alguns até têm medo. Não, não quero nem ouvir falar sobre isso. mas o que mais a Bíblia nos ensina, o que mais o Senhor Jesus nos ensinou foi sobre a influência espiritual do bem que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus e a influência também do mal. Espíritos imundos que agem para lhe prender e dominar, atrapalhar a sua vida. Vamos ler. Evangelho segundo São Mateus capítulo 12 a partir do versículo 43 Quando o Espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz, voltarei para minha casa onde saí e tendo voltado encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete Espíritos piores do que ele e entrando habitam ali. e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, assim também acontecerá a esta geração perversa. O Senhor Jesus estava dizendo isso ali porque Ele veio para libertar, Ele libertou muitos, porém alguns não se submeteram ao Senhor Jesus. E aí veja só o que acontece na prática. Quantas pessoas chegam à casa do Senhor sendo vítimas de maldições, de espíritos imundos, de perturbações espirituais e são livres e abençoadas. E são livres e abençoadas porque o Senhor Jesus, o que Ele diz, Ele promete, Ele cumpre, melhor dizendo, o que Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. Quando nós nos submetemos ao Senhor Jesus, pedimos o Seu socorro com fé, cremos nele, a libertação acontece, o mal sai. Mas muitos não permanecem em sua fé. Muitos não permanecem vivendo de fato e de verdade a sua fé, a sua esperança no Senhor. E se desviam, se afastam e aí perdem a proteção do Senhor Jesus. E quero dizer aqui o que significa uma pessoa se desviar do Senhor Jesus. Quando você deixa de congregar-se como igreja em um templo que de fato de verdade honra o Senhor Jesus em um templo evangélico, quando você deixa de submeter-se à autoridade dos pastores, dos servos de Deus, de fato de verdade, quando você ignora os meios pelos quais Deus nos deu para sermos abençoados e vive do seu jeito e da sua maneira, longe do Senhor, praticando a sua fé como já ouvi muitos dizer do seu jeito, tudo bem, mas você foi livre pelos meios pelo qual o Senhor nos deu. Quando você chegou à igreja, quando você recebeu uma oração de imposição de mãos, ali o poder de Cristo foi manifesto em sua vida, você foi livre. Mas de repente a pessoa ignora e não quer mais os ensinamentos de Jesus. Quer viver do seu jeito, quer seguir até o Senhor Jesus do seu jeito. Aí onde muitas pessoas acabam, como o próprio Jesus disse aqui, sendo dominados, não apenas por aquele espírito imundo que estava lhe perturbando, mas até por muitos outros que virão aproveitando a ocasião e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então, quero nessa oportunidade dizer para você que já conhece o Senhor Jesus, permaneça firme em sua fé. a expectativa do futuro seja a fé no Senhor Jesus, não se apartar dele nem para a direita nem para a esquerda, permanecer firme em sua fé, convicto de sua fé, seguindo os servos de Deus de fato e de verdade, seguindo o seu ministério, aquele que de fato e de verdade você foi livre e abençoado. Aí sim, você vai continuar debaixo da proteção do Senhor e o mal que você foi liberto não terá forças de voltar. Tentar ele vai, mas com a proteção de Cristo que libertou você, ele não vai ter forças de lhe vencer, ele não vai ter forças de dominar você. Liberdade só é possível quando de fato estamos na presença do Senhor Jesus. Recorde-me agora também que o próprio Jesus disse que o diabo, ou seja, os espíritos malignos, o diabo é como ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Consequentemente, também os espíritos enganadores, imundos, eles não vão pedir licença para entrar em sua vida, eles simplesmente entrarão para lhe dominar, para lhe fazer ter uma vida maldita, maldita e infeliz, eles simplesmente entrarão em sua vida causando sofrimentos, doenças, brigas, confusões e tantos e tantos males. Mas para você ser livre é só ouvir o que o Senhor Jesus disse, é só seguir a Ele. E seguir o Senhor Jesus é isso, é você viver a sua fé como de fato a Palavra de Deus nos ensina. a Igreja tem um papel fundamental na vida do ser humano. O próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua Igreja. Então, quando você está na casa do Senhor, quando você está congregando-se, ou seja, quando você está unindo a sua fé com os demais, clamando a Deus, adorando ao Senhor Jesus, sua vida é abençoada, você é protegido. Isso tem uma força espiritual que você muitas vezes nem percebe. Por isso, o que mais percebe-se hoje são ataques e mais ataques, situações e mais situações, enganos e mais enganos para afastar você dos templos evangélicos, dos templos que levam de fato e verdade o nome de Cristo Jesus, dos servos do Senhor Jesus de fato e verdade que lhe abençoam. que oram e intercedem por você junto ao Senhor Jesus. Então, eu quero nessa oportunidade orar por você e exortar você. Permaneça firme em sua fé. Não desista, não dê ouvidos a quem quer que seja, dê ouvidos ao Espírito do Senhor. Você sabe o que o Senhor Jesus fez por você na casa do Senhor. E você que ainda não sabe, faça-se experiência. Você que precisa libertar-se, você que percebe situações estranhas, fenômenos estranhos acontecendo em sua vida, procure uma igreja evangélica, procure um servo do Senhor Jesus, peça ajuda e você terá a ajuda que você precisa. Você desejar nos visitar, a Igreja Santa de Jesus Cristo, seus principais tempos estão abertos para lhe orientar, lhe ajudar, lhe aconselhar e até faço questão de dizer para você que me assiste, seja qual for a sua fé, nós estamos à sua disposição para lhe ajudar, para lhe aconselhar, para lhe mostrar o caminho que é Cristo Jesus e você vai ver que sim, a sua liberdade vai acontecer porque quando nós de fato e verdade buscamos o Senhor, Ele ouve e Ele responde. Nós vamos orar agora, eu vou orar por você e eu creio sim que a parte dessa oração você vai se sentir aliviado e em paz e você vai ver que as palavras que estou lhe dizendo são verdadeiras porque assim o Senhor Jesus garante que aqueles que lhe procurarem lhe encontrarão. Vamos orar agora. meu Senhor Jesus Cristo entro em tua santa presença Senhor e que a mensagem de fé que esta noite foi transmitida venha alcançar o coração dos teus destes que já te conhecem para que permaneçam firmes e destes que ainda não te conhecem Senhor que teu Espírito venha despertar o desejo em seus corações de buscarem o Senhor meu Jesus e serem livres de irem a um templo evangélico de pedir oração a um servo teu Senhor Jesus que lhes imporá as mãos e no teu nome Senhor Jesus o milagre acontecerá os males sairão desaparecerão e estas pessoas verão Senhor a tua glória que o Senhor meu Jesus é o mesmo de ontem de hoje e o mesmo de sempre oro Senhor Jesus em favor destes e repreendo agora toda a ação do mal caia por terra em suas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo o Espírito de atormento de atrapalho de engano a ação maligna a ação dos espíritos imundos que estavam aterrorizando estas pessoas desapareça agora em suas vidas todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo saia consagra esta água Senhor Jesus digo que nela agora a virtude do teu poder que esta pessoa quando tomar esta água Senhor pela fé venha ser aliviada imediato venha sentir a tua paz os males desapareçam as doenças seja qual for o problema desapareça porque o Senhor pode que essa seja Senhor mediante a nossa fé toma da água graças sejam dadas ao Senhor Jesus nós vamos ficando por aqui que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua noite que o Senhor lhe dê uma noite tranquila e de paz viva a sua expectativa no Senhor Jesus confie nele não se aparte dele torne o Senhor Jesus o centro da sua vida e seja livre e seja feliz Deus abençoe a todos